Maria, quando penso em Teu nome, fico feliz e começo a cantar. Maria, quando sinto o calor do Teu véu sobre mim, dá vontade de rezar e agradecer. Esse Teu amor infinito, é tão lindo louvar assim. Às vezes eu preciso de ajuda, mas a quem recorrer, é tão fácil de Te achar. Tu estás presente na oração, em meu coração, na minha vida. Maria, ó Maria, agradeço pela vida ser o que é, aos cuidados de uma mulher tão maravilhosa. Ó Maria, tua força nunca esquecerei, Tua paz eu cantarei, até o fim. Te pedimos, ó Mãe Santa, desata-os nós que nos oprimem, material e espiritualmente, para que possamos testemunhar, com alegria, o Teu Filho e nosso Senhor, Jesus Cristo. Esta é uma das orações que o Santo Padre e o Papa Francisco fez no encerramento da maratona de oração. E aqui estamos, ao vivo, direto do Santuário do Pai das Misericórdias, para com você, rezarmos também nesta hora, nas intenções do coração do Santo Padre e o Papa Francisco, colocando aqui, todos os nós, nas mãos de Nossa Senhora. Ela que é a desatadora dos nós. Hoje nós vamos rezar o Santo Terço, nas intenções que o Santo Padre colocou, neste Terço de encerramento, desta maratona que aconteceu, nesse mês de maio, diariamente, envolvendo 30 santuários marianos do mundo. Então, seja muito bem-vindo você em casa, que se une a nós, neste momento de fé e de confiança. Quero com você em casa, acolher o Padre Leandro, já pedindo a benção. Sua benção, Padre. Deus te abençoe, Sônia. Deus abençoe você que nos acompanha, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Como é bom, né, Sônia, chegarmos, né, nesse horário, e juntos, em família, nos unirmos em oração. O mundo necessita de pessoas que rezam, que intercedam, e a oração, ela é muito importante para nós. Santo Afonso Maria de Ligório nos ensina que o único meio para obtermos a nossa salvação, ou seja, as graças, sejam as graças especiais, ou as graças simples, é por meio da oração. Quero com o Padre Leandro, acolher os peregrinos, que vieram rezar o texto conosco, hoje, 31 de maio, também, Padre, dia da visitação de Nossa Senhora, sua prima Isabel. Isso. Hoje a igreja celebra a visitação de Maria, logo após, né, Maria receber o anúncio, o anjo disse a ela que sua prima Maria, Maria Isabel, estava grávida já de seis meses. Nossa Senhora Maria, ali de Nazaré, ela não cruzou os braços. Interessante que ela não cruzou os braços, não ficou esperando acontecer, né, todo aquele mistério que o anjo anunciou, mas ela se colocou a caminho, né, a serviço dos mais necessitados. E quando nós olhamos para a vida de Nossa Senhora, ela sempre esteve ao lado de Jesus, ao lado dos apóstolos, ao lado daqueles que mais necessitavam. São João Paulo II, em uma das suas homilias, se eu não me engano, de 79, no dia 31 de maio de 79, ele vai nos dizer que celebrar, né, dia 31, é celebrar esta visita de Nossa Senhora na nossa vida, mas aqui nós encerramos o mês Mariano. E ele dizia, o mês Mariano, essa realidade do mês Mariano não poderia encerrar na vida do cristão, porque nós deveríamos buscar e recorrer à intercessão de Nossa Senhora da visitação. Ela é conhecida como, hoje é o dia conhecido como a visitação de Nossa Senhora, mas também conhecida com o título de Nossa Senhora da Visitação. Para quem ama Nossa Senhora, todo mês é maio, não é, minha gente? Quero acolher também os meus irmãos de comunidade que estão aqui, a família Domício, a Gi, o Lúcia, a Maria Clara, os seminaristas, também os membros da Canção Nova vêm em peregrinação ao Santuário do Pai das Misericórdias para rezar com você e também nas intenções da grande família Canção Nova. Quero colocar intenção do Adenilson Mufato, que está entubado, a Mari, a sua prima, pede oração por ele. Também quero colocar o Flávio, do Rio de Janeiro, também está na UTI, é a Andréia, que pede oração também por esta família do Rio de Janeiro, nós nos unimos em oração. Coloco também a Vilma de Jundiaí, que pede oração por sua nora, Gisele Rosa de Oliveira, que está com problema de saúde. Também quero rezar nas intenções do coração da Maria Marta, que pede oração por seu irmão, seu sobrinho, também estão com Covid-19. E assim nós vamos nos unindo a todos os doentes e enfermos que precisam das nossas orações, a todos aqueles que se encontram nos hospitais. Quero me unir de coração a você, que nesta hora reza a Nossa Senhora, entregando também um membro da sua casa, que possivelmente está doente e enfermo, é a mãe conosco. É Nossa Senhora chegando também à sua casa, levando esperança e confiança em nossos corações. Quero acolher também o Márcio Todeschini. Boa noite, Márcio. Boa noite, Sônia. Boa noite, Padre Leandro. Boa noite a cada um dos nossos irmãos e irmãs que se encontram aqui e você que está em casa. Trago intenções especiais aqui o Hamilton, que está comigo aqui hoje na música, pede pela sua sogra, Dona Margarida Prado Oliveira, faz aniversário hoje, 74 anos, pedindo também pela sua saúde. O Rogério Viana de Souza, que é lá de Planura, ele trouxe umas intenções também, pedindo pela Delma, Olimpio de Moraes, Vilmar Pereira da Silva, Vilmar Pereira da Silva Filho e Vilma Tomaim de Moraes. Estamos unidos, rezando por todas as nossas famílias, para que Nossa Senhora não somente nos visite, mas para que ela fique na nossa casa junto conosco. Amém. Padre, atenção? Temos, eu tenho duas intenções também, rezo hoje louvando a Deus pelo meu batismo, hoje é meu aniversário de batismo, graças a Deus. nada é coincidência, tudo é providência. Também rezo por uma mulher muito especial na minha vida, minha mãe, que está fazendo aniversário no dia de hoje também, assim como a Verinha e muitos outros membros da comunidade. Rezamos também pelas intenções de André Alencar, que pede pela sua cunhada Andréia, Janete Saúl, que está entubada com Covid. Também pela sua filha Sofia Leite de Souza, que está fazendo três aninhos e José Antônio de Andrade, de 83 anos, que está com Covid. Rezamos por cada um deles, pedindo que Nossa Senhora possa visitá-los nesta tarde, nesta noite. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Profecemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está assentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje no Terço com o Papa Francisco foi apresentado cinco nós a desatar e eu vou trazer em cada mistério um dos nós para rezarmos juntos nas intenções da igreja e com a igreja, mais uma vez entregando a Nossa Senhora. E nesse primeiro mistério onde nós contemplamos a anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria, quero apresentar os nós dos relacionamentos feridos, da solidão e da indiferença, que se tornaram mais profundos nestes tempos de pandemia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém, Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meus Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora desatadora de nós, rogai por nós O segundo mistério, onde nós contemplamos a visita de Maria, sua prima Isabel Apresentamos o segundo nó a desatar, que é o do desemprego Com particular atenção ao desemprego juvenil, feminino, dos pais de família E daqueles que estão tentando defender seus empregados Nós te pedimos, Mãe, por todas as realidades de desemprego Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Ó Maria, concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós O terceiro mistério onde nós contemplamos o nascimento do menino Jesus Apresentamos o terceiro nó a desatar O do drama da violência Em particular, a que rompe na família, no lar, contra as mulheres Ou explodiu nas tensões sociais geradas pela incerteza da crise Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora da visitação Rogai por nós Quarto mistério Onde nós contemplamos a apresentação do Menino Deus no Templo Apresentamos o nó do progresso humano Que a pesquisa científica é chamada a apoiar Compartilhando descobertas para que sejam acessíveis a todos Especialmente aos mais frágeis e pobres Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meus Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora desatadora de nós, rogai por nós Última dezena onde nós contemplamos a perda e o reencontro de Maria e José com o menino Deus Entre os doutores da lei, nós colocamos o último nó a desatar Que é o nó do cuidado pastoral, para que as igrejas locais, paroquiais, oratórios, centros pastorais e de evangelização Possam redescobrir entusiasmo e novo impulso em toda a vida pastoral E os jovens possam se casar e construir uma família e um futuro Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos obrigar, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, bradamos, degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Antes da consagração, eu quero rezar com você a oração que o Santo Padre, o Papa Francisco, fez no dia de hoje, no encerramento desta maratona de oração, diante da imagem de Nossa Senhora, desatadora de nós. Então, eu quero me dirigir com você, a Nossa Senhora da Pietá. E vamos rezar com o Papa Francisco, com a igreja, esta oração, nos confiando a Virgem Maria. Maria, você que tem Instagram, esta oração está lá no meu Instagram, Sônia Venasio CN, e eu rezo com você. Maria, tu sempre resplandeces em nosso caminho, como sinal de salvação e esperança. Entregamos-nos a ti, saúde dos enfermos, que junto à cruz estivestes associada à dor de Jesus, mantendo inabalável a tua fé. Tu, que sabes desatar os nós da nossa existência e conhece os desejos do nosso coração, vem em nosso auxílio. Estamos confiantes de que, como encanada a Galileia, farás com que possa voltar à alegria e à festa em nossas casas, após este momento de provação, ajuda-nos, Mãe do Divino Amor, a conformarmos à vontade do Pai e a fazer aquilo que nos disser Jesus, que assumiu os nossos sofrimentos e carregou as nossas dores para nos conduzir pela cruz à alegria da ressurreição. Amém. Cantemos a consagração. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração Fazendo os gestos, consagro a vós Consagro a vós, meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou Desejo que a vós pertença Incomparável Mãe Guardai-me Guardai-me, defendei-me Como coisa e propriedade vossa, amém Como coisa e propriedade vossa, amém Nossa Senhora Nossa Senhora, nós pedimos e desejamos que ela possa nos visitar E visitar a você que sofre em meio a essa pandemia Pelos entes queridos que faleceram Você que está em luto Você que está no hospital Rezamos pela sua recuperação Nos unimos a sua dor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de Nossa Senhora da Visitação Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Dois recadinhos importantes para você Primeiro que ainda dá tempo de você ajudar a Canção Nova Nós estamos com 85% Você pode fazer uma transferência online Entrar no nosso site clube.cancanova.com E se unir a nós nessa luta pelos 100% Desde já, obrigada E o segundo recado É que o mês de maio está terminando hoje Mas o Terço Mariano continua acontecendo aqui no Santuário do Pai das Misericórdias Onde você pode chegar mais cedo Rezar conosco De forma presencial Até que a nossa Ermida da Mãe Rainha Complete a reforma Então eu quero agradecer a você família Canção Nova Que rezou conosco E agora no finalzinho Um viva bem lindo para a nossa mãe Viva Nossa Senhora Viva Ó Maria Agradeço pela vida ser o que é E agora no finalzinho E agora no finalzinho E agora no finalzinho